Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos mostrar como é que inclui um programa para iniciar junto com o Windows. No meu caso eu uso só o WhatsApp para abrir, mas eu vou mostrar como é que faz. No seu teclado deve ter um simbolozinho do Windows, entre o Function e o Alt. Você aperta o Windows R. Você vai clicar aqui, Shell, dois pontos, Startup. É dois pontos, dois pontos em cima do outro. Você vem aqui e OK. Vai abrir este diretório. Você pode até guardar em algum lugar para as próximas vezes. Está mais esse aqui, app data, roaming, Microsoft, Windows, Startup, Menu, Program, Startup. Então, você vai, por exemplo, essa coisa maravilhosa que está gravando este vídeo. Olha lá, mover. Então vai sair. Você aperta o Ctrl e ele vai copiar. Certo? O que significa? Que a Bandicam e o WhatsApp Desktop vão, a próxima vez que eu desligar o computador e ligar novamente, essas duas softwares vão abrir junto com o Windows. Você pode colocar aqui, planilha, editor de texto, editor de vídeo, o que você precisar para o seu trabalho, para as suas atividades diárias já entrar sem você pensar. Certo? Então essa é a dica de hoje. Espero que seja útil. Deixem aqui seus comentários. Diz para mim se funcionou, se não funcionou. Aproveita aqui e se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito ainda. E é isso. Até o próximo vídeo. Que aqui é todo dia. Certo? Bora! E aí E aí E aí E aí E aí